Olá! Sabe quando você vai na padaria e vê aquele pudim no balcão? Delicioso, dá vontade de comprar um pedaço. Vende inteiro também, mas geralmente a maioria das pessoas compra um pedaço e saboreiam lá mesmo. Então nós vamos aprender essa receita. É um pudim de padaria sem leite condensado. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 300 gramas de açúcar, 1 copo de farinha de trigo sem fermento, 600 ml de leite comum, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 4 ovos inteiros, 50 gramas de coco ralado, e queijo parmesão ralado à vontade. O queijo parmesão é opcional, mas ele dá um gostinho muito bom na receita, gente. Aqui tem 30 gramas. Para a calda nós vamos usar 300 gramas de açúcar e 150 ml de água. Usaremos também uma forma retangular, medindo 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento, e papel alumínio para forrar a forma quando for levado ao forno em banho-maria. É muito importante o papel alumínio, tá, gente? Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos o açúcar. Tem que ser no fogo baixo, tá, gente? Para não queimar. E vamos esperar ele começar a derreter. Aí, gente, já começou a derreter o açúcar, olha. Aí nós vamos misturando assim devagar. Enquanto o açúcar está derretendo, a água que nós vamos misturar depois, nós vamos aquecê-la. Então, nós vamos colocar em uma panela aqui ao lado, para aquecer a água que nós vamos misturar aqui no açúcar. Aí, gente, já dissolveu todo o açúcar. Agora, aos poucos, nós vamos colocando a água que nós aquecemos. Aquela mesma quantidade que nós mostramos no princípio da receita, tá? Vamos colocando aos poucos. Agora, vamos continuar mexendo até dissolver todas as pedrinhas de açúcar que se formaram novamente. Não é difícil fazer calda, não, gente. Só tem que ter cuidado para não se queimar. Agora, nós vamos despejar essa calda na forma que nós vamos fazer o pudim. Nós vamos jogando assim para o lado, como se estivesse untando a forma, tá? Que depois dessa calda, ela vai endurecer um pouquinho. Agora, nós reservamos essa calda. Nós vamos ligar o forno na temperatura de 200 graus, tá, gente? Para ele ficar bem quente na hora que nós formos colocar a receita lá. Que agora é rapidinho. É só bater no liquidificador. No liquidificador, nós vamos colocar o açúcar. Os ovos. A manteiga ou margarina. A farinha de trigo. O leite. O queijo parmesão ralado. E o coco nós vamos deixar por último, tá? Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora que nós vamos colocar o coco. O coco, além de saborizar a receita, ele ajuda a dar consistência no nosso pudim. Agora nós vamos bater por 1 minuto apenas, só para misturar os ingredientes todos. Aí, gente, a calda, ela endurece um pouco quando ela vai esfriando. Ela fica um pouquinho mais consistente, olha. Agora nós despejamos o creme que nós batemos no liquidificador. Então, nós vamos colocar em uma forma maior. Nós vamos colocar o papel alumínio. A parte brilhosa é sempre para baixo, tá, gente? Para ficar em contato com o alimento. Sempre a parte fosca é para cima e a brilhosa é para baixo. Aí vamos cobrir assim, ó. Agora nós vamos despejar a água quente até pela metade da forma. Esse pudim vai ser cozido em banho-maria. E uma dica, para essa forma aqui não ficar escurecida, que vai ficar muito tempo no forno, nós vamos colocar um pouquinho de vinagre branco. Isso é uma dica, tá? Para não escurecer a forma. É opcional também. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura 200 graus, gente, por 50 minutos. Depois desse tempo, aí nós vamos tirar o papel alumínio e vamos deixar terminar o cozimento sem o papel alumínio. Já se passaram 50 minutos que a nossa receita está no forno. Agora nós vamos tirar o papel alumínio. Aí, gente, ele já está um pouco consistente. Agora nós vamos levar ao forno só mais uns 15 minutos sem o papel alumínio. Só para ele dourar um pouco por cima, tá? Vamos colocar só mais um pouco de água. Porque a água secou, né, gente? Mas não secou de tudo, não. Ainda tinha um pouquinho, tá? Se a água secar de tudo, ela queima o pudim. Então vamos levar ao forno novamente, por uns 15 minutos, tá? Nós deixamos mais 15 minutos sem o papel alumínio. Nós espetamos um garfo e já está na consistência que nós queremos. Agora nós passamos uma espátula, uma faca, assim dos lados, assim, ó. Para ajudar a desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente, olha. Nas padarias, às vezes já vem cortado em pedaços pequenos, maiores. Aí o preço varia, de acordo com o tamanho. Você pode fazer para casa também. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. São ingredientes fáceis, baratos. Não leva leite condensado. Você pode fazer para vender. Você pode vender ele inteiro ou então em pedaços. Muito gostoso mesmo.